Bom dia a todas, bom dia a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse nosso canal, a esse nosso encontro semanal. Todas as semanas nos encontramos nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, para podermos dialogar, sim, para podermos compartilhar um conjunto de informações que eu trago, vocês recebem, mas que vocês também trazem e eu recebo. Então sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Vocês já devem ter reparado que nós trouxemos aqui algumas novidades para o nosso momento inicial, para a nossa apresentação. Então já estou fazendo aqui para vocês uma apresentação que, para vocês que não ouvem, mas leem, está aqui a informação que eu acabo de falar, que a apresentação traz a todos vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Então a partir de hoje, nossos slides de apresentação vão falar com vocês também que, por alguma razão, ou momentânea ou permanente, não conseguem nos ouvir, mas têm a capacidade visual aí ativa. Então podem nos acompanhar, não apenas com as legendas do YouTube, mas também pelo aquilo que está escrito nos slides. Então, feita a nossa apresentação, nós temos mais apresentações para fazer, afinal de contas, não é só de bom dia, boa tarde, boa noite, que nós vivemos, não é? Todas as aulas eu faço outras coisas, faço outras menções. Vamos ver que menções seriam essas? Muito bem, exatamente. Vocês já estão aí preparados e preparadas? Já estão com o material de trabalho de vocês? Pois está aqui a minha sugestão de material de trabalho. Primeiramente, já estão com o smartphone na mão, que pode ser um tablet, pode ser um computador, pode ser um notebook, não importa, mas já estão aí com o material ligadinho no nosso canal para poderem acompanhar essa aula, que já já vai estar começando? Isso, excelente. Já pegaram o seu livro, o seu caderno, o seu lápis, a sua borracha, sua régua, ou todo e qualquer outro material que você ache importante? Já fez isso? Então aproveita que já fez isso, observe para o seu caderno, que ele tem aqui, linhas, isso. Para que servem essas linhas? Exatamente para isso. Boa resposta. Para anotar a data de hoje. Exato, anote a data de hoje. Coloque aí no seu caderninho a data de hoje. Muito bem. Agora coloque o nome da disciplina. Qual é a disciplina, professor? Ah, não brinca. Você já esqueceu que hoje é aula de sociologia? Isso mesmo, hoje é aula de sociologia. Então seja bem-vindo e bem-vinda a esse canal com a aula de sociologia. Não vamos esquecer disso. Mas tem uma outra coisa também importante. O nome do professor. Coloque o nome do professor que está logo aqui embaixo. Já anotaram? Excelente. Agora que vocês já estão preparados, já estão com todo o material em mão, falta mais uma coisinha. O que é? Nós estamos de frente para o mundo? Estamos no planeta? Mas o fato de estar no planeta, a gente tem que ter um lugar, um lugar seguro para que a gente possa acompanhar essa aula. E esse lugar seguro pode ser o seu sofá, sim, pode ser as cadeiras da sua mesa, na cozinha, pode ser uma cadeirinha aqui na sua varanda com uma mesinha. Mas importante, tenha sempre a sua caneca com água do seu lado. Eu já estou com a minha aqui. A minha não é a minha caneca, é uma garrafinha. Mas vocês precisam também estar hidratados. Então tenha a sua canequinha aí do lado. Mas só uma coisinha que eu coloquei aqui para que vocês não façam. Hoje eu não trouxe um X para não assustar vocês, mas nas próximas ela vai ter um X, vizinho, que é isso aqui. Nada de dormir em sala de aula. Esta cama é proibida. Proibida. Nada de assistir a esta aula deitado à cama, senão você vai acabar dormindo. Tá bom? Então, todos os outros, cadeirinha, sofá, está liberado. Tá bom? Lembrando sempre da água. Já que fizemos nossas apresentações, estamos todos aqui já preparados com o nosso material de aula, o nosso material de trabalho. Vamos dar início, então, a mais uma aula de sociologia, onde nós vamos compartilhar a continuidade das aulas que nós viemos trabalhando nas últimas semanas. Vocês devem estar lembrados que, na última semana, nós começamos a falar da questão da urbanidade, ou daquilo que nós chamamos de vida urbana. Acompanharam a aula? Não acompanharam, não? Não se preocupem. Ao finalzinho desta aula, vocês vão ver um link na forma de janela, onde vão estar todos os vídeos na forma de playlist. Então, se vocês estão aqui nos acompanhando pelo YouTube, espero chegar até o finalzinho desta aula, que vai surgir o link para que você clique na playlist, onde todas as aulas vão estar disponíveis para vocês. Caso vocês não queiram ver pela playlist, não tem problema. Joga lá no meu canal, aula de sociologia, aula número 14, 13, 10, 11, não importa a aula que você tenha perdido. Vai lá e você tem condições de fazer a pesquisa pelo YouTube e assistir. Agora, detalhe, não adianta nós ficarmos aqui falando para vocês assistirem. Se vocês não se inscreverem no nosso canal, clique aí no nosso canal, se inscrevam, porque a partir do momento que vocês se inscreverem, clicarem no sininho, as notificações de cada aula nova que chegarem, vocês vão receber. E lembre-se, gostou da aula? Curta. Não gostou? Não faça nada. Não precisa fazer nada. Mas se gostou da aula, a aula atingiu o objetivo, se sairam melhores do que chegaram, clique lá no curtir, faça isso e compartilhe. Aproveite que você curtiu a aula, compartilhe com aqueles que você conhece e que estão sem aula ou que têm interesse pela temática, a gente estiver trabalhando aqui. Mas, fundamentalmente, além de tudo isso, importante lembrar, inscreva-se no canal, que assim você vai estar contribuindo para que esse canal tenha cada vez mais conteúdos para oferecer a vocês e a cada minuto que vocês aprenderem, eu também cresço. Então, lembrem, eu dependo do crescimento de vocês para que eu possa crescer, porque à medida que vocês estudam mais, mais conteúdos, eu sou estimulado a buscar para apresentar da melhor forma para todos vocês. Tudo bem? Então, vamos à aula, então? Podemos começar? Todos preparados? Já curtiram? Já colocaram lá a inscrição de vocês? Então, podemos prosseguir. Então, hoje eu trago um tema, um tema que é continuidade do comum, do que nós estávamos conversando na última aula, que o tema leva o nome de ecologia urbana. Bem, trouxe uma imagem aqui que eu encontrei muito interessante, porque ela pega uma folha, um símbolo de folha, vamos dizer assim, um ícone de uma folha, e em cima desta folha tem aqui a cidade. Refleta um pouco sobre esta imagem. O que é ecologia e o que é urbano? Será que essas duas coisas conseguem conviver juntas? Será que eu posso ser um cidadão da cidade, né? Como já é até uma redundância. Cidadão é aquele que vive na cidade. Será que eu posso ser um cidadão e, ao mesmo tempo, ter preocupações ecológicas? Essa é uma discussão de muitos sociólogos e nós vamos poder discutir algumas delas ao longo dessa aula. Preparados e preparados, então? Podemos prosseguir e entender um pouco o que seria essa ecologia urbana? Nada de ansiedade, gente. Já vamos começar. E é agora que nós vamos pensar. Então, o que seria ecologia urbana? A ecologia urbana foi o princípio teórico que norteou as explicações sobre diversos fenômenos das cidades. Ocupação por diferentes classes sociais, gangues, atividades ilegais e etc. E onde isso aconteceu? Nos Estados Unidos, nos anos 20 do século passado. Ou seja, há 100 anos atrás. Especialmente na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Então, a ecologia urbana foi o início de uma ideia de teorias, de conceitos produzidos a respeito dessa ocupação das cidades por diferentes grupos sociais. Pensando que no início do século XX, ou seja, nos primeiros 20 anos do século passado, lá nos Estados Unidos era bem diferente do que é aqui no Brasil. Afinal de contas, o Brasil no início do século XX, ainda estava experimentando os primeiros anos ou as primeiras décadas de república. Interessante isso, né? Por que as primeiras décadas de república, professor? Simples de pensar. Porque quando a gente pensa no Brasil republicano, o Brasil republicano tem características ainda muito colonialistas. Ainda hoje, nós ainda temos características colonialistas. Mas no início do século XX, essas características eram muito mais fortes. Pensem, quando é que começa o século XX? Na virada de 1900 para 1901. E o século XIX, quando é que ele termina? Em 1899 para 1900. Então, pensem, quando é que o Brasil se tornou, de fato, república? 1804? 1880? 1885? 1888? 1889? Todos esses anos que eu estou dizendo para vocês foram anos de luta para tornar o Brasil republicano. ou seja, pouco menos de 20 anos antes do início do século XX. Vejam que isso que eu estou trazendo para vocês de informação não é algo, não é uma novidade. É apenas para que vocês se posicionem no tempo e no espaço. A partir do momento que eu começo a compreender que a república, a abolição da escravidão, tudo aconteceu no final do século XIX, significa que o início do século XX foi o início de grandes transformações para a sociedade brasileira. Um pouco mais de 100 anos atrás. Sim, um pouco mais de 100 anos. Então, isso significa que nós, brasileiros, ainda estamos nos acostumando a uma nova realidade. E, nesse processo de adaptação a essa nova realidade, a essa nova forma de vida urbana, em que nós passamos a abandonar um pouco o ambiente rural para adentrarmos e frequentarmos as cidades, essas cidades ainda estão em construção. Que boa parte das cidades que nós habitamos hoje ainda é fruto de uma cidade que foi pensada no Brasil ainda republicano no seu início, ou com características colonialistas. Vejam, é seu papel, é meu papel, é nosso papel transformar essa realidade. E temos conversado muito a respeito disso nas últimas aulas. Então, essa temática, a ecologia urbana, que para os Estados Unidos foi e começou a ser discutida por sociólogos estadunidenses, no início do século passado, há 100 anos atrás, para nós ainda é algo a ser discutido. Mas vamos prosseguir, porque ainda temos algumas informações para compartilhar com vocês. Enfim, a cidade foi reconhecida pela sociologia como resultado das relações humanas, e, portanto, objeto de estudo científico e de intervenção para transformações baseadas na razão e nos ideais da modernidade. É nesse momento em que as cidades, ou seja, essas classes sociais, esses grupos sociais, ao interagirem com esse novo espaço, vão transformar esse novo espaço. Através de quê? Dos seus costumes, da sua forma de enxergar o mundo, da sua perspectiva histórica, da sua perspectiva de vida. Cada grupo apresentando a sua cultura, os seus costumes. E isso vai, provavelmente, se nós fizermos um exercício intelectual, filosófico até, a essa viagem no tempo para 100 anos atrás, nos Estados Unidos da América, vamos entender bastante por que é tão difícil ainda hoje lidarmos com situações tão simples, como coleta de lixo nas nossas cidades. Porque coleta de lixo em nossas cidades está totalmente direcionada, ou melhor, relacionada, às questões ambientais, às questões ecológicas. A forma como nós descartamos aquilo que produzimos em excesso em nossas casas está diretamente associada a grupos que, muitas das vezes, vivem com os nossos descartes. imagina um ambiente, como é que esse ambiente não deve ficar nos lugares onde esse descartes é colocado? Então, essa é uma discussão que vai mudando e também, não apenas mudando, mas moldando a forma de vida de muitos desconhecidos nossos. Reflitam sobre isso. Já pararam para pensar para onde vai o lixo que você acumula na sua casa? E que, em tempos e em tempos, semanalmente, uma certa rotina, ou uma rotina menor, ou uma rotina não tão homogênea, mas que é feita a coleta na sua rua, no seu bairro, por onde que vai esse lixo que você acumulou? Que efeitos ele produz na vida de outras pessoas que você nem conhece? Já parou para pensar como que você armazena o vidro que quebra? A lata que você abre? O plástico que você acumula? A matéria orgânica que você descarta? Aquele resto de comida? Por onde que ele vai? Como que ele é armazenado depois que sai da sua residência? Esses são questionamentos dessa ecologia urbana, desse cidadão que precisa se adaptar a uma realidade. Mas essa é uma questão que leva tempo. Mas, por mais que demore, precisa que você, que precisa que eu, que nossos vizinhos, que a nossa vizinhança, reflita. Converse com aqueles que você conhece, observe como que eles descartam o seu lixo, que é o nosso exemplo, e comece a refletir. Fica a dica. Reflexão é uma ferramenta para que você possa colocar em movimento aquilo que você acredita. refleta. E faça a mudança, se houver a necessidade. Mas vamos prosseguir, porque aqui a gente está discutindo sobre uma questão sociológica. É claro que eu estou aproveitando para falar para vocês como é que essa sociologia pode ser vista na prática, no cotidiano de vocês, e como que ela interfere na vida das pessoas. Como os nossos costumes, como a nossa forma de lidar com o ambiente doméstico, interfere diretamente na vida de outras pessoas, mesmo que elas não sejam, façam parte ou não estejam perto de nós. Podemos prosseguir? Dúvidas, questionamentos, perguntas, podem colocar aí no comentário. Aproveito que você está aí no nosso canal, e aí quero, já de primeira mão, agradecer a você que está aqui nos acompanhando todas as aulas, todas as semanas. Lembrando sempre que cada conteúdo que a gente traz para vocês, ele está com suporte fundamentado no livro didático que vocês receberam quando estavam presencialmente nas escolas. Caso não tenham recebido, não tem problema. Ao final desta aula, eu vou disponibilizar as páginas do livro que eu estou utilizando, que neste caso são as páginas 311, 312 e 313 do livro Sociologia em Movimento. Então, fiquem atentos. Caso você esteja aqui pelo YouTube conosco, não tem problema, é só fazer um pedido que eu envio para você as páginas do livro que a gente está utilizando. Estamos de acordo, então? Podemos prosseguir? Vamos lá. Primeira palavra-chave, eis que ela surge. Então, anote aí a primeira palavra-chave. Lembrando vocês sempre, quem está chegando aqui pela primeira vez, e pode estar se perguntando, mas que palavra-chave é essa? Então, primeiro, palavras-chave, elas demonstram e apresentam um pouco da síntese do assunto que nós estamos tratando. Mas ela tem também um papel. Qual é esse papel? De ao final desta aula, quando vocês receberem um formulário com as atividades sobre a aula, com seus exercícios de fixação, vocês vão ter lá uma pergunta. Quais as palavras-chave apareceram ao longo da aula? Se você colocar as palavras-chave em ordem, desde a sua primeira à última, você vai fazer jus a uma bonificação aí na sua avaliação bimestral. Tudo bem? E para aqueles que não estão matriculados em uma das turmas que a gente está trabalhando, não tem problema. Quer participar? Só colocar lá no YouTube. Quero ver se você acompanhou realmente a aula até o final. Então, acompanha a aula até o final que tem mais palavras-chave por aí. Anotaram a primeira? Ecologia urbana. Podemos prosseguir? Vamos lá. O professor estadunidense Donald Pearson, formado pela Universidade de Chicago, que trabalhou no Brasil por muitos anos, principalmente no meados do século passado, mostra como o meio urbano constituiu uma série de interações sociais que promovem diferenças qualitativas nas relações interpessoais. Uma lógica que ficou conhecida como comunidade-sociedade. Vejam o que o Donald Pearson diz. Ele está dizendo para nós que as nossas interações, seja o nosso relacionamento, nosso contato social, a forma como a gente lida uns com os outros, as nossas conversas, nossos diálogos, nossos bate-papo, as nossas interações mesmo no meio da rua, elas promovem diferenças qualitativas. Como assim, professor? É que quando eu estou conversando com alguém na esquina da minha rua, aquela rua, se por um acaso estiver com o lixo, eu estou usando o lixo como tema, já repararam, estiver com o lixo acumulado na esquina, vocês vão se sentir bem com esse lixo? Provavelmente não, porque o mau cheiro, as moscas, os insetos variados, os ratos, que são os roedores, vão estar ali, os cachorros, tentando se alimentar de algo, os cachorros de rua. Então, esse lixo, através da sua interação com ele, vai fazer com que a sua relação interpessoal de ficar na esquina conversando com seus amigos, seus colegas, modifique. Então, dois caminhos. Ou você vai se reunir com o seu colega e vai ali limpar aquele lixão, vai botar tudo em sacos, dar uma varrida, uma lavada, ou você e o seu amigo vão conversar em outro lugar e não vão mais ficar na esquina. e essa é uma dinâmica produzida pelo meio. Então, o meio urbano, ele vai moldando você e você vai moldando esse meio urbano quando você interage com ele. E essa ideia de interação constante entre você e o meio é o que o Donald Pearson chamou de comunidade-sociedade. Então, você vai constituindo o seu ambiente social através das suas relações em comunidade. Então, você pode construir de uma forma positiva, que eu espero que seja, ou de uma forma negativa. Você pode continuar jogando lixo ali na sua esquina e aumentando a quantidade de insetos, de baratas, de roedores, de animais, de rua. E isso vai, daqui a pouco, chegar até a tua casa e você vai se incomodar. E aí, daqui a pouco, você pode até mudar de residência. ou vai começar a comprar mais inseticida e aí você vai ficando refém daquele ambiente. Ou você pode, simplesmente, ter uma atitude mais assertiva, mais afirmativa, reúne meia dúzia de pessoas da sua, dos seus relacionamentos, pessoas que compartilham dos seus interesses e vão lá para a esquina e limpam aquilo e conversem com os garis, coloquem em placa para não jogar lixo mais ali e essa interação vai fazendo com que aquele ambiente onde você está fique melhor e, quem sabe, você pode aproveitar, já que você limpou com seus amigos, junte seus amigos e comecem a plantar coisas que possam ocupar aquele espaço que era um lixão com árvores, com flores, com plantas diversas. Quem sabe, você comece a criar ali um espaço mais agradável com você e seus amigos vão poder também sentar e conversar a partir de então. É essa a realidade da comunidade-sociedade em que você interage e você modifica essa comunidade a partir daquilo que você está proposto ou está proposto a realizar. Estou clara essa ideia para vocês? Excelente. Podemos prosseguir, então? Então, vamos lá. A comunidade seria o modelo das relações nas pequenas vilas e aldeias rurais onde todos se conhecem e interagem uns com os outros. Então, vejam só o que o Pearson está dizendo. Ele está dizendo que essa comunidade seria o modelo das relações nas pequenas vilas e aldeias. Eu coloquei aqui uma foto de segundo plano, de fundo, que é uma foto de uma aldeia. Neste caso aqui, está aparecendo só um pedacinho, a outra está aqui por trás, é até a aldeia lá do Senhor dos Anéis. Quem assiste O Senhor dos Anéis deve lembrar. Então, isso é um filme, Senhor dos Anéis, tá, gente? Isso é um filme. Então, o que acontece? Como é que são as aldeias? As aldeias têm uma economia própria, as pessoas interagem umas com as outras, elas são um pouco menores do que as vilas, que têm mais a economia mais viva, vamos dizer assim, mas as pessoas cuidam do ambiente, as pessoas tratam do ambiente, porque as pessoas vivem naquele ambiente. Então, essa ideia de comunidade em que as pessoas se reúnem para aperfeiçoar o ambiente, não apenas o ambiente doméstico, mas também o ambiente urbano, o ambiente de rua, é um, vamos dizer, melhor dizendo, é um aspecto da qualidade da vida em comunidade. Mas é claro que isso precisa que a vizinhança compartilhe dessa experiência. Se a vizinhança não compartilhar, não vai adiantar muito, não é? Então, o que esse sociólogo está dizendo, o Donald Pearson, é que nós podemos produzir a nossa comunidade da forma como nós acreditamos que ela pode se tornar. enfim, isso vai acabar se tornando o que muitos hoje chamam de urbanismo, mas eu já estou me adiantando. Vamos seguir em frente que a gente já vai chegar nesse conceito. Então, prossigam com a leitura aqui comigo. Nesse tipo de socialização, a personalidade individual dos habitantes exerce grande força sobre a coletividade. É o que eu disse para vocês ainda há pouco. Mas isso acontece à custa da liberdade do indivíduo. Ou seja, você tem que ser abnegado. Você tem que renunciar parte da sua liberdade individual pela coletividade. Deixar o seu egoísmo de lado. Entenda isso? Por quê? Ele passa a ser cerceado pelas forças sociais reguladoras dos comportamentos aceitos na comunidade. O que é isso ser cerceado? Porque na medida que você se coloca à disposição de fazer alguma coisa, os grupos que não querem fazer nada ao seu redor, aqueles indivíduos que querem continuar vivendo o seu egoísmo, e eles têm todo o direito disso, que não querem abrir mão da sua liberdade, aquilo que eles acreditam como liberdade, eles vão começar a te criticar, eles vão começar a te apontar, mas se você for perseverante e não ligar para isso, com o tempo eles vão compreender que aquilo que você está fazendo traz benefício para ele também. então essa força, essa personalidade individual, ela vai exercer um poder sobre a coletividade ao longo do tempo, mas é lógico que essa coletividade que é, vamos dizer assim, procrastinadora, que é egoísta, que só pensa nela, que não tem preocupação com o coletivo, ela vai resistir, e ela vai muitas das vezes falar coisas que podem até te magoar, mas se você deixar entrar para um ouvido e sair pelo outro e continuar no seu propósito, tenha certeza, outras pessoas vão somar-se a você, outras vão se identificar com você e daqui a pouco esse número que só tem força quando consegue ouvintes, ele vai perder a força. Esse grupo, vou dizer até mais, são pessoas, são indivíduos que só gritam, então eles gritam muito alto para fazer alarde, mas na verdade eles são em número muito reduzidos. Mas se você começa para eles, eles ganham força. Então, se você é uma dessas pessoas que está entendendo a mensagem desta aula e está disposto e disposta a fazer do espaço onde você vive o melhor espaço a ser vivido, faça isso independente das críticas alheias, porque as críticas alheias podem até te cercear, podem até te apontar, podem até te causar em determinados momentos um mau gosto ou um mau sentimento, mas você vai lá e continua fazendo com esse mau sentimento vai dissipar-se e com o tempo isso vai desaparecer, porque o que mais importa aqui é você fazer aquilo que é o melhor para você, não o que é o melhor para os outros. Porque quando você fizer o que é melhor para você do ponto de vista da saúde, da coletividade, você vai estar atendendo a coletividade. Porque o que é melhor para você não é aquilo que faz você se sobrepor aos demais. Lembrem-se, você está numa comunidade, a ideia de aldeia, de vila, está dentro de você. Você está cuidando do ambiente para que você tenha um lugar melhor para viver. Então, fazer o melhor para você é neste sentido que eu estou dizendo, não no sentido egoístico, não no sentido do apego, mas fazer o melhor para você é pensando na qualidade de vida, naquilo que vai trazer a você benefícios salutares, que vai melhorar a sua saúde, como, por exemplo, retirar o lixo da sua esquina, plantar, cuidar do lixo antes de descartá-lo, pensando no outro. Isso vai trazer para você uma harmonização. e, com o tempo, vai também harmonizar os outros, porque o trabalho, como disse aqui o Pearson, ele é voltado para essa ideia de comunidade e sociedade. Estou claro isso para vocês? Dúvidas? Estão acompanhando? Se tiver qualquer questionamento ou discordância, pode colocar isso aqui em um ambiente aberto, ele é público, você pode discordar, coloque seu comentário e a gente dialoga. Está bom? É como se fosse uma praça pública digital, sendo que essa praça pública que eu estou falando para todos vocês. Nós estamos juntos ao mesmo tempo que estamos separados, mas podendo falar aquilo a respeito do conteúdo que você está pensando, para que a gente possa chegar a um consenso ou simplesmente entender que nós pensamos diferente e que podemos, sim, apresentar nossos argumentos com uma certa liberdade. é uma aula de sociologia, quero ouvi-los. Podemos continuar, então? Então, vamos lá. Desde que foi encarada como um laboratório pela Escola de Chicago, que é de onde vem o Pearson, porque, quando tudo isso começou lá na década de 20, lá nos Estados Unidos, a cidade se estabeleceu como um objeto relevante para as ciências sociais. essa construção do próprio ambiente social realizada pelos indivíduos interagindo passou a ser objeto de estudo das ciências sociais. E as ciências sociais vocês colocam a essência política, a sociologia, a antropolodia. Essas são as ciências sociais. Com uma configuração própria, não apenas política, mas também econômica e cultural, capaz de determinar comportamentos e relações sociais. Vejam, vamos supor que na sua cidade, hoje, o prefeito da sua cidade decidiu colocar aquelas academias ao ar livre, aqueles equipamentos ginásticos que só existem em academias em que você tem que pagar para frequentar. Essas academias ao ar livre, elas são abertas ao público. Imagine se o prefeito da sua cidade coloca uma academia ao ar livre em frente à tua rua e você sempre gostou de malhar, só que você não tem muito dinheiro disponível, para ficar pagando a academia. E agora, você pode fazer essa academia para ir em frente à sua casa. Isso molda, isso modifica o seu comportamento. Novas relações vão ser estabelecidas, porque pessoas que, de repente, nunca pensaram em fazer academia vão ver você fazendo e vão lá. E você vai poder interagir com essas pessoas. O ambiente cultural vai mudar. percebam como é que essa configuração do urbano pode modificar a tua realidade. Uma árvore plantada na sua rua pode modificar a tua realidade. Uma tinta no meio-fio pode modificar a sua realidade. Uma poda na árvore que já existe na sua rua pode modificar a sua realidade. Então, vejam, uma coleta de lixo seletiva pensando no que é reutilizado, no que pode ser reciclado, também pode mudar a sua realidade. E assim, a gente vai construindo um ambiente urbano mais próspero, mais harmônico, com mais qualidade. Claro que ainda tem muita coisa. E sim, você tem razão. Tem muita coisa para a gente melhorar. Mas esse é um começo. E esse começo pode começar conosco. Não precisamos ficar esperando o poder público para fazer. Vocês entendem? Conseguem compreender a importância das suas ações no ambiente social que você vive? Pense, reflitam sobre isso. Vamos prosseguir. Surge, então, a nossa segunda palavra-chave. Comunidade e sociedade. Podemos continuar, então? Notaram a segunda palavra-chave? Excelente. Vocês estão ligados, hein? Estou gostando de ver esse olhar atento. Sim, porque a gente está falando de coisas práticas. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Essa visão consolidou o empenho de cientistas sociais. Eu sou um cientista social. Por isso que estou falando essas coisas para vocês, porque eu também acredito nisso. Não teria condições de falar sobre isso se eu não acreditasse. Para quem já esteve em uma sala de aula comigo, sabe muito bem. eu só consigo falar aquilo que eu acredito. Não vou ficar com discursos aqui para vender alguma coisa para vocês. Muito pelo contrário. Eu só consigo falar sobre temas que eu acredito. Porque, dessa forma, eu posso olhar nos olhos de vocês e fazer com que vocês também, pelo menos, possam abrir o precedente para acreditar também. não adianta eu ficar aqui com meias palavras apenas para convencê-los. Eu tenho que, primeiro, estar convencido para depois falar. Então, essa visão consolidou o empenho de cientistas sociais, assim como eu, pelo estabelecimento de uma ciência da cidade. Nome que passou a figurar ao lado de expressões difundidas, inicialmente em língua inglesa e depois traduzidas nos diferentes países do mundo, como aqui no Brasil, e ficou chamado, conhecido, ou reconhecido como urbanismo, como eu falei para vocês antigamente. Antigamente, não. Nas últimas slides. E o urbanismo, vocês vão ver vários profissionais que trabalham com urbanismo. O engenheiro trabalha com urbanismo, o arquiteto trabalha com urbanismo, até mesmo a própria frase que dá nome a esse profissional é arquitetura e urbanismo. Como se for entrar para a faculdade, for fazer o Enem escolher a arquitetura, lembre-se, o nome do curso é arquitetura e urbanismo, porque você vai pensar a cidade, vai desenhar a cidade que você imagina, olha que legal, vai aprender a respeitar a ecologia dessa cidade, o ambiente vegetal. é essa ideia. É claro isso para vocês? Excelente. Então, o que seria o urbanismo? O urbanismo refere-se aos efeitos socioculturais das interações que ocorrem nas grandes cidades. Não é só construção de estrada e prédios. Tem todo um processo, todo um projeto de construção de uma cidade onde se pensa os indivíduos circulantes, as pessoas, se elas são cadeirantes, por exemplo, é um tipo de desenho, se elas são deficientes visuais, é o tipo de desenho, deficientes auditivos, é outro tipo de desenho, se elas possuem qualquer tipo de dificuldade na mobilidade, é outro tipo de desenho. não tem que pensar todos os aspectos, todos os atores sociais. A distribuição do mobiliário urbano, por exemplo, não basta eu, há um mobiliário urbano, uma banca de jornal é um mobiliário urbano. Eu tenho que pensar onde eu vou botar essa banca na hora que eu desenho a cidade. Por quê? Porque senão ela pode ficar no meio do caminho e alguém que tem dificuldade de mobilidade tem dificuldade para transitar nessa cidade. Está claro? Então, refere-se aos efeitos socioculturais das interações que ocorrem nas grandes cidades, ao mesmo tempo que caracteriza a sua especificidade em contraste com as interações da vida rural. Claro, a vida rural é diferente. E aí, a gente está tentando fazer um molde que mantenha elementos do rural e que agregue novos elementos que agora são urbanos. o termo é, por vezes, utilizado como sinônimo de planejamento urbano. É onde entra o arquiteto, por exemplo, o engenheiro. A palavra urbanidade deriva dessa expressão. Passou a significar também no dia a dia bom trato ou relacionamento com outros indivíduos. Então, quando você tem urbanidade, significa que se respeita o próximo, respeita a si mesmo, respeita o espaço, podendo, de forma geral, ser traduzida como pelo termo educação, no sentido popular. Não jogar papel no chão, isso é um exemplo de urbanidade. Quando você vai no centro de uma cidade, como o Rio de Janeiro, e você caminha pelas ruas, e você, numa rua, você encontra ela completamente limpa, não é só porque tem garipo para limpar, é porque as pessoas que estão circulando por aquela rua têm algum nível de urbanidade. Compreende que o papel que você tirou da sua bala, a latinha de refrigerante que você já bebeu o líquido todo, tem lugares para se descartar. Não é no chão que se descarta. Mas isso, eu já estou falando de grandes cidades. E na nossa comunidade e sociedade, como é que é isso? ainda está em construção, porque nós precisamos internalizar esses valores de urbanidade para que a gente possa construir esse nosso espaço urbano, comunidade, de uma forma melhor. Sem achar que o fulano, o meu vizinho não me respeita, ou então o meu vizinho não entende isso, não adianta nada eu limpar, porque ele vai jogar a latinha no chão de novo. tá? E daí? É ele que está fazendo isso, você vai deixar de fazer o que você acredita, o que seja o melhor para você, porque o teu vizinho não faz? Pense nisso, porque aí você vai só somar com ele, em vez de você ser a resistência, você está sendo o discípulo. Entendam isso. Podemos continuar? Estão raciocinando? raciocinem sobre cada uma dessas coisas que eu estou dizendo. Eis então que surge, 50 anos depois dessa discussão lá em Chicago, uma nova sociologia urbana. Isso já nos anos 70. Um grupo de sociólogos passou a ver com outros olhos a problemática urbana. Ou seja, parou de olhar essa questão ecológica, essa questão de nós construirmos uma cidade mais sustentável, lá no início do século XX, que ainda tinha essa preocupação para pensar num ambiente construído a causa de determinados comportamentos. Ou seja, esse ambiente construído que já está construído 50 anos depois, ele passa a determinar comportamentos e relações sociais, não mais como questões individuais, psicológicas e naturais, mas sim atrelado às questões capitalistas, às questões do consumo. E aí muda a percepção. Então, esses novos sociólogos, já na década de 70, já meados do século passado, já caminhando para o final, eles começam a perceber que o consumo, a necessidade de consumir cada vez mais, esse hiperconsumo, essa produtividade excedente começou a causar transtornos para as cidades. O que no início do século era diferente, até tinha menos gente, é importante levar isso em consideração, era muito mais fácil educar as pessoas no início do século passado do que agora, porque agora nós temos milhões, são 200 milhões de brasileiros, só o Brasil. quantos têm instrução? Quantos que têm instrução e internalizaram aquilo que estudaram? Ou seja, vivem de acordo com aquilo que aprenderam. Tudo isso são discussões que a sociologia pode fazer, e é por isso que eu estou aqui fazendo isso com vocês, para que vocês possam refletir. Como que você está agindo para que a sua realidade ao redor seja melhorada, que a sua vizinhança melhore? Então, esses novos sociólogos começaram a refletir sobre isso. Então, desse esforço de compreensão das cidades, resultou um novo campo de trabalhos conhecido como sociologia urbana, nova sociologia urbana. Abandonou a ideia da ecologia urbana. Só que é interessante, não é? Essa ecologia urbana que se é discutida lá no início do século XX, agora, no início do século XXI, passa a ser discutida de novo, com outro olhar. Então, para os pensadores dessa corrente, a cidade só poderia ser compreendida como espaço produzido pelos conflitos inerentes às contradições básicas do capitalismo. Esses novos sociólogos que não discutem a inclusão urbana, já discutem uma sociologia onde o meio urbano está cada vez mais característico ou produzido ou construído com ênfase no consumismo. Vamos dar um exemplo? A construção dos shoppings. Grandes áreas sendo utilizadas pelo mercado imobiliário para a construção dos shoppings. Tira-se as áreas de lazer ao ar livre, tira-se as árvores, tira os campos, tira aquilo que poderia trazer um pouco mais de bem-estar, de saúde, e coloca um monte de pessoas, o número enorme de pessoas, num ambiente fechado, com ar-condicionado, artificial, estimulando as pessoas a consumirem. Essa é a característica dessa nova sociologia urbana. Ela já percebe que o meio agora não é produzido pelo homem, pelo indivíduo, através da sua psicologia, e o seu interesse do cuidado. Agora, o meio produz esse novo homem, esse novo homem consumo, esse novo homem produto. O homem que eu estou dizendo é humano. Esse humano que agora é um produto, esse humano que carrega praticamente um código de barras na cabeça, que tem um valor. Vejam, eu estou aqui falando com vocês pelo canal do YouTube também. Já visitaram o YouTube? Quantidade de coisas que são vendidas? Claro que vocês estão acostumados com isso. Claro que nem tudo você vai comprar. Mas, a massificação de propagandas para que você possa consumir alguma coisa a algum momento, ela é enorme. A gente está falando até de um ambiente que já não é mais um ambiente físico, é um ambiente virtual. ambiente esse que a gente tem que cada vez mais se adaptar, porque a tendência é essa. Porque nessa nova ecologia que eu estou falando para vocês, que eu estou trazendo para vocês, essa nova ecologia urbana agora no século XXI, percebe-se, e nesse momento de pandemia, é que a gente tem percebido o quanto tem sido importante esse processo de reflexão a respeito do nosso ambiente sustentável, assim como era no início do século XX. Olha, 100 anos depois, a gente tentando retornar, ou pelo menos pegar o fio da meada e dar continuidade. Claro que ainda há muita coisa para a gente aprender, principalmente no Brasil. Então, o esforço de explicação dos fenômenos urbanos por causas não espaciais, mas concentradas nas relações sociais da sociedade capitalista, foi marca da influente teoria do consumo coletivo, desenvolvida pelo sociólogo espanhol Manuel Castos. Então, o Manuel Castos é um sociólogo que tenta resgatar essa ideia da ecologia urbana de lá do início do século XX, em que essas causas não são apenas o espaço público que está produzindo. É importante nós abrirmos mão também, voltarmos para o ideal de vida urbana. eu coloco aqui para vocês essa imagem que é um flyer de um site chamado, que é uma plataforma de compartilhamento de coisas que segue esse imaginário do consumo coletivo chamado Tem Açúcar. Depois, vocês entram nesse site para vocês entenderem um pouco em que estimula a gente a compartilhar coisas, a emprestar outras para diminuir o consumo e melhorar essa qualidade de vida na nossa vizinhança. Entre lá no site só para vocês verem como é que funciona. Como tem pessoas que estão pensando nesse resgate desse humano sustentável, desse humano que se preocupa com a ecologia, com cuidado com a terra, com cuidado com o meio ambiente. Não apenas a terra, lugar onde você planta coisas, mas até enquanto planeta. pensem, reflitam, existem muitas experiências que a gente pode aproveitar. Identifique-se com alguma, aproveite aquela que faz sentido para você. Eu trouxe uma, existem outras. E comentem, o que vocês acham dessa ideia do consumo coletivo? Vocês concordam, discordam, acham uma boa ideia? Em que aspecto? E chegando já ao finalzinho da nossa aula, nossa terceira palavra-chave, consumo coletivo. Perceberam que todas as palavras são duplas, são palavras compostas. Consumo coletivo, nossa terceira palavra-chave. Chegando já no finalzinho da nossa aula, nosso último slide, para a gente refletir. A ocupação do espaço e a expansão das cidades seriam determinadas pelas relações sociais. as nossas relações controlam o espaço. A gente só precisa lembrar disso e se colocar em movimento. Essas relações econômicas, políticas e culturais da sociedade capitalista, que se consolidava no final do século XIX, olha aí, final do século XIX, século XX, com suas condições de propriedade, de organização da produção, engendraram cidades com base em sua lógica. sendo que no início do século XX, essa lógica ainda não era tão enraizada. E por isso a ecologia urbana ganhou espaço lá no início, na escola de Chicago, pelos sociólogos estadunidenses, diferenciando-as, assim, de cidades feudais ou da antiguidade. A ideia do capitalismo era romper de vez com as ideias de feudalismo, só que rompeu de uma tal forma que a gente hoje precisa de resgatar um pouco desse convívio com a Terra, o lugar onde a gente vive, cuidar dele, protegê-lo, porque senão a gente não vai ter lugar onde viver. E se o meu vizinho não está nem aí para isso, eu tenho que estar, porque a vida é minha. Essa é a minha mensagem para vocês. Então, assim, a gente chega ao nosso último slide da aula e, como sempre, nós temos um exercício fixação. Vamos ver se vocês acompanham essa aula até o final e que estão ligados nessa mensagem que eu trouxe para vocês sobre a ecologia urbana, sobre esse cuidado e o quanto que você pode intervir positivamente para a melhoria de qualidade de vida a começar pela sua e, é claro, isso vai acabar se tornando coletivo. Vamos lá, então? a leitura do exercício? Me acompanhe. Não é de hoje que ser moderno e antenado é ser diferente. Toda geração tem o seu grupo tentando criar uma identidade própria, de preferência distante dos padrões que a sociedade considera normais, mas muito do que pregam tem um pé nos anos 70. No Brasil, uma das tendências é a Ecovilla, espécie de comunidade baseada na produção de alimentos orgânicos, no uso de energia renovável e na preservação do ambiente. Outra moda é a volta dos discos de vinil, por exemplo, LP's, e a cultura do faça você mesmo, como a produção caseira de cervejas. Isso foi adaptado de uma literatura cujo nome, título é A Volta dos Ritos, da revista superinteressante no ano de 2011. Com base no texto e nos conhecimentos sobre juventude e sociedade contemporânea, assinale a alternativa correta. Lembrando vocês que daqui a pouquinho na atividade que vocês receberem logo após a aula, vão instalar a letra A, B, C, D e E. Então, você acompanhando aqui a leitura, escolha qual é a opção correta e depois só marque a opção correta lá na sua atividade. E caso você esteja aqui nos acompanhando até esse momento pelo YouTube, é só colocar qual é a resposta que você acha que é a correta, não tem problema nenhum, que a gente dialoga com vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Letra A. Vamos ver qual é a alternativa correta. Letra A. Inspirados nos hippies dos anos 70, os jovens de hoje forçam o capitalismo a retornar a seu período artesanal. Letra B. Entre os jovens de hoje, as identidades têm se constituído predominantemente a partir de elementos reconhecidos como culturais. Letra C. A retomada de práticas artesanais e criativas da sociabilidade é um dos fatores da redução da criminalidade juvenil no Brasil. Letra D. A cultura do faça você mesmo por ser contra a exploração social pauta-se pela recusa em utilizar produtos industrializados. E letra E. O retorno aos referenciais setentistas justifica-se por ter sido um período no qual os jovens cultivavam mais os valores tradicionais. Escolha qual é a opção que você acha correta e marque aí. Tudo bem? Então, chegamos ao final de mais uma aula de sociologia, mas antes de nos despedirmos temos a nossa mensagem de hoje. Então, eu trago para vocês o filósofo grego Sócrates para deixar uma mensagem para vocês refletirem. E a mensagem de Sócrates é a seguinte Só sei que nada sei e o fato de saber isso me coloca em vantagens sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Vou repetir a mensagem de Sócrates Só sei que nada sei e o fato de saber isso me coloca em vantagens sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Reflitam sobre essa mensagem de Sócrates comentem se acharem necessário. E aqui a gente conclui mais uma aula de sociologia agradeço a presença de todos vocês e tenho a convicção que na próxima semana nós nos reencontraremos nesse mesmo canal nesse mesmo horário para mais uma aula de sociologia. Um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Até lá. Tchau. 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 Tchau.